Especialista em neurociência clínica, saúde integrativa, quântica e sistêmica, fundadora da RAG Terapias Integradas, co-autora do livro Constelações Sistêmicas, Cléodocarmo, psicoterapeuta holística, lançou nesta quarta-feira, dia 29 de maio, o livro Caminhos da Autocura no Salão Nobre do seu CLAR. A partir da sua própria experiência de vida, a autora tenta transmitir nesse livro a possibilidade da autocura por meio de terapias alternativas, energéticas e vibracionais. Uma imensa gratidão a gente estar aqui nesse momento, que eu acho que é só lutar, né Valéria? E a minha experiência de vida me levou para esse lugar de poder estar conduzindo essa palestra, a doença como mestra, que faz parte da minha estrutura, faz parte do conhecimento que eu tive que adquirir do meu lado, tanto pessoal quanto profissional, com todos os mentores que eu tive, né, os meus interagentes, meus clientes, que me levaram a conhecer das dificuldades deles no campo da pesquisa. E estando nesse lugar do campo da pesquisa, quando eu precisei ter conhecimento de fato do meu processo de doença, eu já estava muito mais fortalecida para poder lidar, né, nesse lugar e foi aonde que eu traduzi todas as dores de tudo que eu vivenciei com os clientes, as dores no meu corpo físico e aprendendo, inclusive, adquirida a resiliência para tudo isso, nasce os caminhos da autocura, né. Então, a possibilidade da gente ter desenvolvido aqui hoje, não só uma palestra informativa, mas uma palestra vivencial, é para que as pessoas de fato possam ter essa possibilidade de se auto-fortalecer, de se auto-conhecer, de se auto-superar. E ter uma maneira diferente de encarar as doenças, os seus males, né? Sim, porque quando a gente fala de doença, a gente fala de... Eu até, esses dias atrás, diante dos convites das entrevistas que eu tive, né, a gente trouxe essa condição, essa conduta de fala, porque a doença, ela tem um nome, um peso muito grande, quando a gente fala, é a vilã da história, mas se a gente modifica o significado da doença, ela passa a não ser mais a vilã, ela passa a ser a sua mestra, e foi o que aconteceu no meu processo. Então, eu compreender as dificuldades do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, da minha auto-superação, me levou para esse lugar de respeito, né? Então, ok, eu nasci com um problema, e isso está lá, na raiz, na matriz extra e intracelular. Faz parte de você. Faz parte de mim. Eu não tenho como simplesmente excluir, se a gente fala de uma pessoa que é portadora de um câncer, por exemplo, que é o projeto que a gente está apoiando, inclusive. A doença está lá, mas se a gente modifica a forma de olhar para a doença, ela pode te levar para lugares muito maiores, de infinitas possibilidades, né? Mais uma vez falando de energia. Mais uma vez, o tempo inteiro falando de energia, porque Cléo é energia, né? O universo é energia, todos nós somos energia. Então, se a gente não entra nesse lugar de compreender que nós somos matéria e energia, e que somos matéria e energia, somos campo de informação versus consciência, versus mudança de posicionamento de escolhas, a gente não consegue fazer a mudança, né? Então, ter essa compreensão nos leva para uma auto-superação, nos leva para um auto-fortalecimento. E eu acho que o compromisso que cada um de nós, seres humanos, temos em estar na vida é justamente esse. Saber que nós não estamos aqui de passagem. Nós temos um compromisso a cumprir aqui. Então, não dá para você brincar de estar na vida sem estar na vida. Então, estar na vida, em vida, é você assumir o compromisso das suas dores, do seu sofrimento e também das suas superações. E é isso que eu trago nos caminhos da autocura. Então, ter essa consciência de que, através do que eu penso, através do que eu sinto, através do que eu vibro, eu posso alterar esse campo de informação e eu posso construir caminhos melhores, mesmo estando com a dificuldade, me faz ter sentido de estar na vida, em vida. A gente vê o tanto de dificuldade hoje encontrado, né? Nas diversas doenças. Uma delas, a depressão, por exemplo, as síndromes de pânico e tudo isso. Qual é a perda de sentido que você está tendo na vida? De que maneira que você se desconectou de si mesmo? Então, a partir do momento que a gente consegue entender que existe essa conexão e que a conexão não é fora, ela está dentro de cada um de nós. A gente altera todo esse campo. E eu agradeço imensamente ao Colégio São José por ter nos oferecido a oportunidade desse momento. as meninas que estão aí contando com todo esse trabalho, a Marília, a Cessa, a Fani, o Rodrigo, o Fabiana e toda a equipe do Claretiano. E também aos meus familiares. Lógico, eu não posso deixar de falar deles. Os meus amigos que vieram prestigiar e que fazem parte de toda essa história. Eu gostaria de agradecer bem amorosamente a Patrícia, que é minha sobrinha e que é meu braço direito, esquerdo, perna, enfim, né? Que me traz toda a sustentação e base para que eu consiga superar cada momento. Eu gostaria de agradecer a Paulinha, que veio aqui auxiliar a gente, uma fofa, sempre está aqui nos apoiando. A Lindinha, que é uma outra fofa, que faz parte, a Andresa, a Rosângela Previde e a Tatiana Malaquias, que estão aqui hoje nos prestigiando, nos auxiliando, que prepararam esse cofre maravilhoso, né? Porque eu nem imaginava, mas eu acho que está bem legal, bem gostoso. Então eu gostaria de agradecer a toda essa equipe que está junto, a todos os bastidores, né? Porque são muitas coisas, né? Não é só uma pequena coisa, uma grande coisa. Bom, eu estou aqui com a Lisa Pierossetti, que é voluntária num projeto chamado Perucas do Amor. Lisa, primeiramente, explica para a gente o que é esse projeto. As Perucas do Amor, a gente fazia chapéuzinhos para crianças com câncer. E depois começamos também a fazer chapéuzinhos sem enfeites nenhum, porque para criança, a gente fazia bichinho, colocava cabelinho de lã, né? Agora, para o adulto, não, né? Como agora? Nós já cumprimos a meta, nós entregamos na HAC em Ribeirão, que é só para criança, é lá no HC de Ribeirão. E depois nós entregamos para adulto, para mulheres, que estavam fazendo quimioterapia. A gente foi lá na Abrapec entregar. Agora, cumprimos a meta, entregamos. E agora, a nossa meta, que também já foi cumprida, nós fizemos 128 mantas para entregar para a hemodiálise de batatais. Vocês são em quantas? Lá no Sobrado, aproximadamente umas 28. Tem gente que não vai, mas leva. Vai lá buscar o material, faz em casa. Quando fica pronto, leva para a gente. Então, nós somos em aproximadamente umas 28 mulheres. E hoje vocês estão aqui, né? É o lançamento do livro da Cleo, que também é uma colaboradora de vocês. Sim, ela vai colaborar. A venda do livro dela, uma parte, ela vai reverter para o projeto. Bom, nós estamos aqui com uma figura importante na vida da Cleo. É a professora Marta Nascimento Tostes, né? Que, de uma forma ou de outra, deve ter despertado na Cleo esse interesse aí pela escrita, pela leitura aí, professora. Foi. Eu conheço a Cleo, quando eu dava aula para ela, quando ela tinha uns 13, 14 anos, seria a sétima e oitava série, na escola Célia Bueno, na Vila Maria. E a Cleo sempre foi uma aluna diferenciada. Por que diferenciada? Ela já tinha o mundo dela, ela ficava na última carteira, quietinha, escrevendo, desenhando. E eu nunca chamei atenção, porque eu entendia que aquele era o momento dela e que ela gostava. E o tempo foi passando, ela saiu, foi para outra escola, eu também fui para outras escolas, até que a gente se encontrou de novo e a gente nunca mais se separou, até hoje. Eu faço parte do projeto Perucas do Amor e veio juntar, agregar isso daí. A Cleo, para mim, é como uma filha, né, adotiva, né, que a gente fala. Porque a nossa, ela é muito grande. Todas as clínicas por que ela passou, eu sempre estive com ela, com a família dela também. Ou seja, um apego muito grande. E ela é merecedora, a Cleo, de tudo de bom nessa vida. Eu acho que o sofrimento para ela não foi, que a gente fala, não foi em vão. Por quê? Ela cresceu muito, né, e com ela, além de crescer, ela faz as pessoas crescerem. Porque ela tem um dom muito bonito, que é o dom da palavra, o dom da escrita, que a gente está vendo aí num livro, né, que está sendo lançado. E o que eu posso desejar para ela é muita, muita, muita saúde, né, porque sem a saúde, vocês viram no vídeo, né, que ela mostrou, e força de vontade e sabedoria. Bem, eu estou aqui agora com mãe e filha, a Eliana e a Mariana, que me contaram aqui, né, que já frequentam a clínica da Cleo há muitos e muitos anos. Quando ela veio para Batatais, aí eu já comecei a frequentar, né, o espaço que era perto da minha casa, e começamos, assim, afinidades, né. Aí eu separei um tempo, a Mariana que continua mais, e como a gente gosta também dessa área, coincidiu de... Acaba sempre encontrando, em contato, né, e é uma experiência boa, né, Mariana. E é uma menina muito lutadora e que merece tudo isso aqui. E o interesse, então, por essas terapias alternativas, Mariana, o que você tem experiência mesmo sobre isso, o que você pode dizer? Eu acho que o físico convencional é muito quadradinho, né, e hoje você olhar para o outro vai além, né, a gente nunca sabe a dor, não sabe o que está passando no coração daquela pessoa. E quando você trabalha com humanização, que você trabalha realmente tentando saber o que passa com o outro, é muito bonito, né, e nas terapias alternativas, né, que a gente tem, a gente consegue mexer lá no fundo, né, hoje com a física quântica, que é o curso que nós estamos fazendo agora, lá na RAG, a gente mexe com frequência celular, né, o que a Cléo falou um pouquinho na palestra dela, que a gente vai modificar a linha de informação da base, né, então é muito interessante. entender o outro para conseguir trabalhar de uma forma amorosa, né, e mostrar para o outro que não precisa procurar em coisas foras, né, em coisa fora. Você olhar para dentro, você se autoconhecer, a gente chega longe. O segredo está dentro da gente mesmo. Isso. A Cléo está lançando um livro belíssimo que fala da autocura a partir de terapias sistêmicas integrativas. Nós acreditamos que a busca da autocura, ela está, acima de tudo, em reconhecer que nós precisamos trabalhar de um modo equilibrado e sereno essas três dimensões da nossa existência, que são o corpo, a alma e o espírito. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que cultua mais o corpo do que a alma e o espírito. Infelizmente, uma cultura contemporânea que estuda, lê e reflete muito pouco, que vive, infelizmente, não todos, é claro, mas grande parte da nossa sociedade em função do culto ao corpo, dos prazeres, que são importantes e necessários e fazem parte da nossa existência, mas se percebe um desequilíbrio e também a falta de espiritualidade, ou seja, o mundo material, o mundo circunstancial, histórico, ele é muito prazeroso, ele nos dá muitas alegrias e são boas também, porém, quando nós não temos equilíbrio nessas três dimensões, nós vamos ter doenças, doenças físicas, doenças espirituais, doenças existenciais, que comprometem a relação conosco mesmo e a relação com o outro. Haja vista que nós assistimos hoje um grande número de suicídios, pessoas buscando respostas em situações ou atitudes ou gestos que não condizem com um verdadeiro equilíbrio, a droga, o álcool, o próprio hedonismo exacerbado, relações imaturas, relações egoísticas, enfim, são todas doenças da alma que podemos falar doenças existenciais. Com certeza, e o livro continua sendo aí uma grande ferramenta para alcançar tantas pessoas que, de repente, não têm essas noções, né? Então, quer dizer, a Cleo está prestando um grande serviço. Com certeza, a imprensa escrita, o livro, e por trás do livro, é claro, o trabalho de pesquisa, o trabalho que ela faz e vive no seu cotidiano, vem ajudar muitas pessoas e a todos nós que queremos buscar esse equilíbrio. Eu gostaria que cada um de vocês excedessem da energia dessas flores, né? É muito emocionante. Cada noite mal dormida, tentando buscar compreender as dificuldades do meu processo e traduzindo isso dentro de uma consciência da ciência, né? Cada sofrimento que eu fiz com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus familiares, com o meu marido, passar por essa ousadia e atrevimento de querer viver a vida com intensidade na vida. É a representação do fruto da energia de vocês aqui comigo. Então, essas flores, elas não são só pra mim. Ela é dedicada a cada um de vocês. Minha imensa gratidão por tê-los aqui comigo nesse momento tão especial. Saibam que todos vocês estão eternamente registrados no meu coração. Obrigada. O livro Caminhos da Cura está sendo vendido na Clínica RAG Terapias Integradas, que fica na rua José Garibaldi 351 no Castelo, nas livrarias para ler ou pelo site lojahagterapiasintegradas.com.br. Imagens Júlio Mourão, reportagens Valéria Barros para a TV Educadora. O som e a imagem de Batatais.